Música Fala aí gente, eu estou aqui com o meu vereador Vitor Hugo Essa fera aqui que eu tive a honra de tê-lo ao meu lado, caminhando para fazer a seleção E é o seguinte, nós vamos entrar com o programa Luz Maravilha no Complexo Alemão Começamos agora essa semana pela Fazendinha É um projeto que leva iluminação de LED para toda a comunidade Vamos fazer a diferença, eu sei que falta muita coisa aí, o Vitor Hugo está me cobrando direto Mas em breve a gente vai fazer muito mais coisa aí Está aqui com a gente o Bruno, que é o presidente da Luz, o Davi que é o meu chefe de gabinete E o Vitor Hugo está mandando muito, não cobra demais dele não que a prefeitura está devagar, mas vai ficar bem Grande abraço, gente Valeu pessoal, um abraço Música Eu queria agradecer aqui, eu estou aqui o meu amigo Sobral, meu amigo Henrique da Rio Luz E queria agradecer aqui ao presidente da Rio Luz, o Bruno E agradecer ao prefeito Eduardo Paz pelo apoio E agradecer toda a prefeitura com esse projeto maravilhoso que está indo para todas as comunidades Um abraço, é o projeto Luz Maravilha, Luz para todos, Luz Maravilha, um abraço gente Música 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 Música